Fala galera, tudo bem? Bom, apresentando aqui pra vocês um som que marca uma nova fase da minha carreira Ou seja, daqui por diante a minha carreira solo vai estar galgada no rock melódico, heavy metal melódico e power metal Ok? Esses são os estilos que a minha carreira solo vai seguir daqui em diante Eu fiz um vídeo um tempo atrás falando assim, colocando no ar que eu estava procurando músicos pra fazer álbum no estilo power metal E cantei até um trecho da Standaway, né? Então, pois é, aconteceu, encontrei o povo, o pessoal aí empenhadaço Estou aí com o novo produtor Rodrigo Fernandes, grande guitarrista, grande músico, arranjador Ele me ajudou aqui nessa música, tá linda, pessoal E vocês vão entender agora o refrão marcante, grudento, aquele som bem melódico mesmo E com isso vocês vão compreender o futuro do nosso trabalho solo, tá? Estou muito feliz com o resultado que está ficando aí do som E, meu, não vejo a hora aí de terminar esse trabalho Então vou mostrar pra vocês aqui o que vai ser através desse refrão aí Espero que vocês curtam o som Bianva Hanna Solo A música Waiting For The Day Valeu! Now we are free to live in this way We'll see the gates from the heavens Lie, lie beyond the skies In his name I'm waiting for the day Waiting for the day I'll see, I'll see, I'll see, I'll see in his eyes And I will say I'm waiting for this day Waiting for this day It's so casi janitor E aí I'll see, I'll see, I'll see, I'll see, I'll see but it'd be anywhere Obrigado.